Olá, estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo e hoje eu tô trazendo uma convidada muito especial que é aluna de uma das turmas do meu programa do Câncer com Leveza. Ela é minha chará, Patrícia também, a gente a chama carinhosamente também por Pathy e hoje ela vai contar a história dela como ela superou um câncer no colo do útero e a Pathy trabalha educadora física, ela trabalha com atividade física, ela vai falar um pouquinho sobre isso e ela foi surpreendida, como todos nós que recebemos um diagnóstico como esse, a gente não espera e ela foi surpreendida com esse diagnóstico também e ela vai contar como é que foi para ela superar esse momento de vida tão difícil e transformar, eu vejo isso como um desafio, então transformar esse desafio num ponto de virado, o que mudou na vida dela, qual foi a chavinha que mudou para ela, para que hoje ela viva uma vida melhor que antes do diagnóstico. Eu já vi a Pathy por aqui, deixa eu ver se eu acho Pathy do céu, cadê você? Peraí que eu vou te achar. Ih, gente, tem muita gente aqui, Pathy me solicita que eu não tô te achando não, senhor do céu. Ih, tô vendo um monte de aluna minha aqui, Lídia querida, tô vendo a Lorena, Lorena, você tá em Portugal passeando e vendo minha live, não acredito nisso. Ah, Andréia querida, saudade de você. Annelise, uma galera, eu só não acho a Pathy aqui para eu chamá-la para a live. Cadê ela? Eu vi logo no início ela entrando. Ah, tá aqui? Achei. Pronto. Enviei já a solicitação para a Pathy, para que vocês conheçam a história de superação dela. E tem muita gente que me pergunta assim, ah, Pathy, mas teu programa é só para quem teve câncer de mama? Ou você só atende pessoas que têm câncer de mama? Não, gente, porque o meu trabalho, eu não sou oncologista, eu não sou médica, eu sou health coach, coach de saúde e emocional. Eu trabalho autoconhecimento, eu trabalho mudança de hábitos, quebra de crenças, quebra de crenças e isso independe do tipo de câncer, né? Hello! Olá! Querida, que bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, Pathy? Tudo ótimo. Tá bom a luta aí? Tá ótimo. Deixa eu fechar aqui para mim. Eu não sei se deve estar meu fone, eu espero que esteja bem. Gente, fala aí se o sol tá bom. Vou pedir para vocês, antes da parte começar, o nosso bate-papo, para vocês compartilharem essa live, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, que pode transformar a vida de outras mulheres, né? Então, por favor, clica aí nesse aviãozinho para que vocês chamem mais pessoas. Ah, a Lídia tá aqui, querida. Oi, Lídia! A gente tem uma aluna nossa aqui, muito maravilha. Tudo bem, meninas? Oi, hi! Então, Pathy, para quem tá entrando, para quem não te conhece, fala de onde você tá falando, se apresenta rapidamente, porque a gente ainda vai contar a sua história, né? Tá bom. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou aluna da Pathy. Pathy, também, né? Me chamou Patrícia, né? Nome bonito, né, Pathy? Maravilhoso! Estou falando de São Paulo. Pathy, você ainda tá na Alemanha, Pathy? Sim! Chique, gente, chique. É outra coisa. Oi, amor! Meu marido acabou de entrar. Olha! Gente, vocês estão me ouvindo bem? É que eu tô com fone. Vocês estão me ouvindo bem? Tá maravilhoso pra mim. Tá? Então, tá ótimo. Então, eu estou falando de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos que vamos pra nossa live. É profissão, Pathy. A gente vai falar disso também. Eu sou professora de Educação Física e Personal Trainer. E passei pelo diagnóstico do câncer em 2018. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi? Como é que você descobriu que tinha câncer, Pathy? É, vamos lá. Então, eu... Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Primeiramente, deixa eu só fazer os agradecimentos pra eu só não fugir do foco, né, Pathy? Sabe como é? Muita coisa pra falar. Muito obrigada, Pathy, pelo convite, né? Muito obrigada pelo seu projeto. Porque, da mesma forma que quando eu descobri o diagnóstico, eu fui atrás de outras pessoas com histórias de superação. Acredito eu que, quem sabe, a minha história também ajude outras pessoas. E também, em primeiro lugar... Pathy, já tô arrepiada. Dá pra ver aí? Ai, nem me fale, ó! E, em primeiro lugar, também, pra exaltar... Que verdade, Pathy. Que é uma corrente do bem que a gente tá formando. Nossa, parabéns, Pathy. Você é a nossa pada eterna. Se não fosse você, olha... E também pra exaltar o nome de Deus. Porque se não fosse Deus nas nossas vidas, a gente não tava aqui pra contar a história, né? E Deus, a gente... Quando acontece com a gente, a gente fala por quê. E Deus é bom o tempo todo. Deus vai ajudar e não vai ser esse desafio que Ele vai desamparar. E faz com que a gente ainda aumente o relacionamento com Deus, a fé. E Deus é tudo de bom. Tô fazendo essa live como testemunho também de vida, pra exaltar o nome do Senhor. Maravilha! Ó a Rai colocando aí, a Raimunda da nossa turminha. Somos todas uma, com certeza. Com certeza, Rai, sua linda. Muito mais forte, né? Gente, quem quiser, já me siga no Instagram, tá? Qualquer pergunta, se não der pra falar agora, pode me chamar no PV que eu respondo vocês também, tá bom? E segue quem estiver assistindo a live, que é convidado meu, que eu mandei o card. Segue a Paty também, que ela é maravilhosa. Aquela coach que... surreal. Maravilha! Então, vamos lá. Vamos começar agora... Oi, amor. A parte mais complicada. Como é que você descobriu que tinha câncer, Paty? Você tinha sintoma? O que que foi? Então, eu apresentei, eu tava com, acho que mais ou menos um ano, apresentando sangramento discreto. E eu sempre tava ok com meus exames, sempre ia no médico, fazia meu Papa Nicolau de rotina. Sempre, sempre, sempre fui muito certinho. Mas era assim, fora da menstruação, de vez em quando, você tinha um sangramentozinho, era isso? Isso, fora do período menstrual. Isso. Aí eu fui, aí em 2017, eu tava pra casar, eu fiz também todos os meus exames, porque nos meus planos eu já queria casar, já queria engravidar. Ia ser aquele sonho, né? De toda mulher. Mas enfim. Aí eu fui na ginecologista, falei o que tava acontecendo. E ela pegou, ah, vamos fazer os exames, Papa Nicolau, ok. Coposcopia, ok. Vamos fazer, tratar, pode ser alguma disfunção hormonal, porque você dá muita aula. E eu também, na época, eu tinha mudado de profissão, mais ou menos há um ano, eu era da enfermagem. Aí eu mudei de profissão pra educação física, uma área assim que eu amo, de paixão. Também foi um sonho pra mim, tá alcançando, mudando de ramo, né? Mas tudo assim, na área da saúde. É, na primeira parte, eu não sabia disso. Era, você acredita? Eu era de UTI neonatal. Eu trabalhei 12 anos da minha vida, fui auxiliar técnica, fui da enfermagem. Trabalhei 12 anos da minha vida com RN, tal bebê. Desde quando iniciei. Aham. Tá, e você fez essa lição pra educação física em que ano? Foi logo, foi em 2017, se não me engano. Foi em 2017. 2017, um ano que eu te ignoro. Mas também trabalhei na rodo, né? Sim. Na época, eu tava muito estressada com o meu trabalho, porque infelizmente a gente se depara com situações, assim, muito injustas, muita coisa errada. E foi acontecendo, a gente sabe, quando acaba, vai desgostando, e você não quer compactuar com aquilo também. Ah, é complicado. E aí, eu peguei, no decorrer do tempo que eu trabalhava na enfermagem, eu fiz a faculdade de educação física, mas eu tinha, eu falei assim, ah, vou fazer como um hobby pra mim. Vou fazer porque eu gosto de, sempre treinei, mas nunca assim, sempre fiz alguma coisa na área da dança, desde pequena, que eu era muito tímida. Acredita em quem quiser. Aí, eu sempre fiz alguma coisa na área da dança, mas assim, pra ser professora também, era um pensamento, eu falava assim, não, eu vou fazer, se um dia eu vier a trabalhar, como eu tenho especialização em, na época eu trabalhava em UTI neonatal com referência à neurologia, eu vou trabalhar com crianças especiais, que eu gosto também, né? Quem disse, Berenice? Eu tentei a sorte de mandar um currículo pra empresa que eu trabalho, e graças a Deus deu tudo certo, comecei trabalhando, ganhando bem menos que o salário atual, mas assim, eu pensei comigo, eu vou ser feliz, porque antes que acabe a minha paciência, sempre lidando com criança, né? pra casar, ter meus filhos, ter um horário certinho, trabalhar de segunda a sexta, esse era o pensamento que eu tinha na época. Na época, todo mundo foi contra o meu marido, que absurdo se largar a enfermagem. Minha mãe, não, minha mãe até me apoiou, mas também ela achava que mesmo assim ia trabalhar muito, né? Porque, é, trabalho bastante. Mas é outra proposta. Só porque muita gente pode estar se perguntando, nossa, mas professora de educação física, nossa, cuida... Porque as pessoas falavam isso pra mim. Nossa, mas você sempre praticou esporte? Como assim, câncer? Só que a gente já viu que câncer é uma doença multifatorial. Não é só a educação, são vários fatores. E um deles, a gente já tá vendo aí, seu excesso de trabalho e de estresse, né? Qualquer um pode ter, né? Sim, claro. A gente pensa... Diga. Pode falar. Só pra poder a gente otimizar o nosso tempo. Você fez os seus... Você tava tendo um sangramento discreto, fora da menstruação, nada demais, mas você fez os seus exames periódicos, tudo ok. Tá, e daí? Como é que chegou, então, esse diagnóstico? Ai, Pathy, foi por muita insistência minha, de verdade. Porque esse mesmo pensamento que você tá comentando, Ah, mas você sempre praticou... Eu acredito que os médicos também tinham de mim. Porque via que eu era nova, praticava atividade física, eu comia, me alimentava bem, claro que não tão bem como hoje em dia. E eu acho que eles pensavam a mesma coisa, porque eu, por eu ser da enfermagem, eu peguei e falei assim, mas meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo comigo? Eu fiz o tratamento hormonal, e como meus exames estavam ok, outra coisa também, ninguém fazia exame clínico em mim, pelo menos aqui nos consultórios aqui da cidade de onde eu moro. Qual a cidade como você tava fazendo esses exames todos? 36. 36, 37. Então foi diagnosticada com 36 anos? Sim. Não, foi com 30, tô com 39 agora, 37. Tá, com 37, ok. Você ficou um ano, então, fazendo exame pra tentar... Um ano atrás, correndo atrás, indo pra lá e pra cá, e com esse sangramento de escape. Aí, certo dia, eu fiz o... Por último, que eu troquei de médico, aí eles pegaram e falaram assim, ah, pode ser polip, então eu vou pedir uma esteroscopia. E na esteroscopia vai fazer, vai... É uma câmera que introduz o útero todo por dentro, e aí a gente já vê o que que tá acontecendo, e a suspeita... Eu já fiz a esteroscopia, mas a gente não sabe de nada, porque a gente toma anestesia, né? Não, ah, quando eu fiz eu não tomei, não. Eu tomei, não dormi. Tomou? Nossa, é uma dor terrível, eu quase morri. Meu Deus do céu. Dormi, acordei, mexeram lá, e tudo, eu não vi nada. Olha que... Agora, eu fiz duas. Essa primeira, eles tentaram fazer essa anestesia, é verdade. Aí, a segunda que eu fiz aí, eu tomei a anestesia. É, lembrei. Porque no total, foram quatro ou cinco cirurgias que eu passei. Aí, fiz essa esteroscopia, que suspeita de pólipo. Quando eu chego lá no hospital, não era. Não tinha nada de pólipo. Por dentro do meu útero, tava tudo ok. Porém, eu vi que as médicas estavam meio assim, porque elas deveriam ter visto alguma coisa, mas, falaram assim, ah, deixa pra gente falar na biópsia. Colheu biópsia e deu lesão de segundo grau. Até então normal, tranquilo. Aí, eu peguei, peguei o resultado da biópsia, fui voltar com esse médico que tinha solicitado a esteroscopia, que já tinha mudado tudo. Aí, ele pegou e falou assim, ah, a gente vai cauterizar, é uma coisa simples, não sei o que, não sei o que lá. Aí, sabe quando o seu sexto sentido fala, meu Deus, mas... Aí, eu comecei a ler, porque eu sempre fui assim, curiosa. Comecei a ler, 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 ler. Falei assim, meu Deus, mas será que é só isso mesmo? Uma lesão de segundo grau? Mas, aí tá, fui atrás. Aí, eu fiz... Passei, marquei consulta de novo, meus outros médicos, eles repetiam os exames. Aí, eu passei aqui na minha cidade mesmo. Mesma coisa. Só pedi o exame, não fez um teste de mama. Não fez um exame clínico, nada. Peguei os exames e fui trabalhar. Na época, eu trabalhava numa academia lá na Água Branca. Aí, eu peguei, cheguei no laboratório, e até uma aluna minha havia conversado, não, Patrícia, muda de convênio, né? Porque o seu convênio da empresa é muito bom. Passa nesse outro convênio. Aí, marquei tudo pelo meu convênio e fui. Quando chegou lá na... Eu colhei exame, eu já tava desesperada, porque eu não sabia mais. Sabe quando você tem o resultado, é aquele resultado, mas alguma coisa que você... te dá desespero? E eu sempre fui, assim, muito ansiosa, muito nervosa. Aí, eu peguei, cheguei pra doutora que tava... E acolhi a culpa, eu falei assim, doutora, pelo amor de Deus, tá acontecendo alguma coisa muito séria comigo, me ajuda a descobrir, porque eu quero... Eu tô pra casar... Não, a gente é casado. Eu quero ser mãe, né? Não sei o quê. Aí, ela pegou e falou assim, não, pode ficar tranquila, que a partir desse exame, eu vou te dar o caminho certinho pra sua... pro seu tratamento. Aí, conversei bastante com ela. Doutora, gente finíssima. Acho que foi Deus também que colocou ela no meu caminho. Aí, quando ela fez o exame, aí eu também já percebi. Sabe quando a pessoa faz o exame e já fica, assim, preparando pra conversar com você? Tipo, o gato subiu no telhado. É, aí a pessoa não quer falar, não quer falar... Isso! A pessoa não quer falar, mas tem que falar, né? Eu, assim, tirando o olho dela, ela tava assim, aí, pelo que ela viu, ela disse, Patrícia, eu vou... Esses exames eu vou pedir com uma certa emergência. Urgência. É, urgência, porque você já faz tempo que você tá andando, tudo atrás disso, e se der qualquer coisa, eu te ligo antes dos 30 dias. Aí, eu peguei e já comecei a chorar. A gente tinha certeza que tinha dado a qualquer coisa. Eu falei, se a doutora pode falar, eu tô preparada, não sei o quê. A gente tinha certeza. Ela, calma, esse exame vai te falar o caminho. Aí, eu peguei e falei assim, beleza, eu vou esperar. Vou... Vou ter fé. Aí, eu avisei minha mãe, avisei meu marido, falei que tava... Mas você já tava excluindo que era câncer ou não tinha ideia ainda? Achava que era alguma coisa séria, mas não tinha ideia. Eu achava que era alguma coisa séria, mas câncer, como eu sempre tive muito preconceito, não gostava nem de pensar na palavra. E, assim, é o meu ponto de vista. Achava que era ainda uma endometriose. Uma endometriose, alguma coisa mais, assim, nessa parte. Mas, assim, alguma coisa dizia que ia dar ruim. Aí, pegou, passou e falou assim, ah, como eu tenho uma consulta marcada pra fazer a lesão, olha só como eu fui audaciosa. Eu já tinha a consulta pra tratar essa lesão. Eu falei assim, quando eu pegar o resultado desses exames, eu já levo no médico. Aí, calhou dos resultados saindo no mesmo dia, que era pra eu agendar essa lesão. Aí, eu fui com a minha mãe. Ela foi num hospital lá na Vila Madalena, porque eu moro em Osasco. E pra ir até lá, a gente pegava uma distância assim. Aí, chegou lá, eu peguei o resultado no laboratório e fui. Aí, quando chegou lá, eu peguei e pensei, ah, quer saber? eu vou abrir o exame. Esperando pra ser agendada com cirurgião pra fazer a cauterização que tinha dado da biópsia antiga. Aí, eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou abrir o exame. Quando eu abri, aí deu adenocarcinoma, adenocarcinoma de colo de útero. Aí, eu peguei já a alma, saiu do meu corpo, que eu já, sabe? O meu coração começou a bater lá na boca e, nossa, aí, a mente fica que nem um filme. Aí, lá vai eu na internet. Falei, não, não pode isso. Adenocarcinoma, eu falei, meu, coisa boné. Aí, fui lá na internet, no Google. Aí, deu, que era câncer. Aí, eu falei, gente do céu. E agora, aí, eu comecei a tremer e eu faço uso de remédio da pressão. Na época, eu tomei. Minha mãe, o que que tá acontecendo, Patrícia? Aí, eu tomei o remédio da pressão, comecei a respirar e faltava o ar e passava um filme na minha cabeça que eu ia morrer. Meu Deus do céu, eu tão nova, já ia morrer. Tinha acabado de casar. Só passava isso, só besteira. Aí, minha mãe perguntando o que tinha acontecido, aí, eu peguei, não queria falar pra ela. Aí, nós entramos no consultório. Aí, eu dei o resultado pra ele. E, aí, eu tinha até comentado com a minha mãe que era isso. A minha mãe, não, calma, calma. Vamos lá no médico ver. Eu dei o resultado pra ele. Ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, o que que você tá fazendo aqui? Aí, eu peguei e falou assim, eu tô aqui porque eu vim tratar isso, né? Esse daqui eu refiz novamente o exame. Aí, ele, não, você tem que passar no oncologista. Aí, já pediu ressonância. Ele pediu tudo. Aí, ele pegou me deu os exames bem frio. E, me deu os exames. Aí, lá mesmo, eu lembro que eu saí do consultório e, minha mãe, mas, como assim? Aí, minha mãe, calma, Patrícia, me acalmando, falando que ia cuidar de mim, que minha mãe é... E eu, a única coisa que eu me preocupava, eu falei assim, mas, meu Deus, agora, eu nunca mais vou poder engravidar, não sei o quê. Minha mãe, calma. Antes disso, tem que ver sua saúde, que não sei o quê. Aí, saí do consultório e saí do consultório, sentei na porta do consultório, me joguei no chão, comecei a chorar, 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 só o filme passando, só o filme, aquela sensação horrível, aquele... De morte. De sentimento, é. Aquele mix de sentimento e agora, meu Deus, a gente tem tão pouco tempo e eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, eu quero viver, não quero morrer assim, né? Ficava pensando comigo. E é a primeira coisa que a gente pensa. Aí, eu... Aí, eu lembro que o médico falou, 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 falou. Sabe quando a pessoa tá falando e você tá em outro mundo? Não escuta nada, eu não lembro de nada. Nada? O médico falou. Não lembro de nada, 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 nada. A única coisa que eu lembro que antes de pedir, de passar com esse médico que eu ia me tratar dessa lesão, o médico, eu tinha falado assim, doutor, antes de eu fazer essa... essa cirurgia, dessa lesão, ainda melhor fazer uma ressonância, eu falei assim, mas você não tem indicação pra isso? Você é médica? Eu falei assim, não, mas não tá dando nenhum exame? Será que é só isso mesmo? Ele disse, não, a biópsia tá aqui. Tipo assim, você quer ir contra o resultado de biópsia? Aí eu peguei e falei, você tá, né? Aí peguei, aí dava vontade, né, de pegar o exemplo assim, aqui, ó, a ressonância que você me negou, que diz você que eu não sou... Isso que era vontade, antigamente, que eu tinha de fazer. Aí, eu tava longe, aí eu voltei, acho que aquele dia eu não dormi, só pesquisando sobre adenocarcinoma, tratamento, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu passei a noite inteira, e aí joguei no... Aí vi algumas histórias de pessoas que tinham falecido realmente, e a gente também tá acostumada a assistir muito filme, onde todo mundo morre, né? Que também, gente, Deus me livre, quem tá descobrindo o diagnóstico agora, é como a Paty mesmo diz, não assiste filmes de histórias bonitas de pessoas que teve câncer, porque a história é linda e no final morre. Isso é... Podia pegar nossas histórias, né, Paty? Fazer um filme. Mas é, e por isso que eu tô contando. Por isso que você tá... Exatamente. As nossas histórias têm final feliz, não é isso? Tem final feliz, graças a Deus, com certeza. É verdade. Então, gente, assistam a Paty Flix. Muito bom! Então, aí a gente tá falando só ver os vitoriosos, é isso, gente. Sim, é verdade. E aí, quando a gente recebe um diagnóstico como esse, a gente acha que vai morrer, porque é o que a gente tá acostumado a ver, né? É, o que a gente tá acostumado a ver, a gente só vê isso. E aí, Paty, como é que foi pra você contar pro teu marido? Eu não queria contar no início. Aí, o que aconteceu? Aí eu saí desse, desse consultório, chorando, 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 aí ele falou, sabe, você vai ter que procurar um oncologista, e eu sempre sabe, tipo assim, meu Deus, como assim procurou? Eu nem sei onde eu, que hospital que eu vou fazer isso, né? Da onde que eu vou? Aí eu peguei, fui embora pra casa, chorando, e eu sempre fui muito chorona. Nem sei como ainda não tô chorando. Aí, minha mãe, me dando apoio, tem tudo aí no começo, eu não queria contar. Aí, no outro dia, eu falei assim, não vou ter certeza, né? Porque às vezes pode ser algum... Oi, Tati, sua linda! pode ser algum erro do médico, sei lá. Aí eu peguei, pesquisei no meu convênio hospital, que fazia acompanhamento com paciente ecológico, aí eu tive opção de dois. Aí eu peguei, fui e falei assim, ah, quer saber, eu vou passar no que dá pra fazer exames, como o doutor já tinha prescrito um monte de exames, eu vou ir no que dá, vou ser atendida mais rápido, que foi o Hospital Paulistão. Aí chegando lá, eu fiz os exames, fiz a ressonância, aí que a ficha caiu também. Porque até então, eu ainda tava no meio, eu tinha esperança de ter uma coisa errada. Porque tinha dois resultados. É, tinha dois resultados. Um da biópsia que foi lá dentro, que dava isso, e o outro de uma composcopia. Eu falei assim, não, quem sabe, né? Eu na minha mente. Aí na ressonância deu, aí eu falei assim, sabe de nada, inocente. É, sabe de nada, inocente, olha o que vem. Aí eu peguei, aí lá também eu fiquei mal. Aí o pessoal lá me ajudou, falou assim, faz assim, passa já aqui, os médicos daqui são muito bons, o técnico falou. Você não conhece nada, não tem nem noção de referência, assim, de hospital. Aí eu falei assim, passa aqui, tenta uma consulta. Aí eu subi. Aí no que eu subi, eu consegui consulta no mesmo dia, no Encaixe, que no meu convênio atendia lá. Aí a doutora que me atendeu também, sensacional. O nome dela é doutora Renata Aracaliana, atendida no Paulistano aqui, médica maravilhosa. Aí passei com ela, mas ela assim, acho que como ela já está acostumada aqui também, a dele, não, você tira de letra. Você vai fazer não sei quantas sessões de químio, vai fazer não sei quantas sessões de rádio. Parece até que assim, são dez flexões, 20 abdominais. E eu assim, e eu assim, para a cara dela, eu falei assim, acho que na época eu fui até um pouco bruxa, e chorava, chorava. Falei assim, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho sonhos de ser mãe ainda. Ela, não, você, aí ela pegou e ficou mais assim, ela falou assim, vamos ver o que dá para fazer, eu já vou deixar tudo prescrito, porque é final de ano, e era final de ano mesmo. Vou deixar tudo prescrito, porque é final de ano, depois os médicos vão ficar de feriado, então o atendimento vai ser menos. Então você tendo, você passando com, eu vou te encaminhar para o cirurgião, você passando com ele, aí você já marca sessões de químio, e eu na época, eu vou ter que fazer mesmo. Qual foi seu protocolo, Pathy, de tratamento? O que você fez? Você fez cirurgia? O que você fez? Ela já tinha prescrito as químios e as rádios para mim. Nesse decorrer de tempo que deu de consulta para outra, foi mais ou menos, acho que uma semana que foi tudo muito rápido, e eu já estava pesquisando lá atrás, quando eu peguei, que eu passei para ver a lesão, eu já estava vendo histórias, e aí você me apareceu. Ah, como é que eu apareci na tua vida? Foi. Eu estava pesquisando na internet, que eu sempre olho tudo na internet, todas aquelas BIM, e aí eu no YouTube, procurando histórias de superação, e eu te vi. E me chamou muito a atenção, eu falei assim, meu, essa moça é doida, porque como que a pessoa fala assim de um diagnóstico desse, gente? E eu não podia nem falar o nome da palavra. Eu falei assim, não, ela deve ter algum problema, como que ela passou por isso e está assim, linda, né? Eu pensava comigo. Aí comecei a acompanhar tudo que você postava no seu blog, no seu canal, e já tinha começado a fazer. Já comecei a fazer, mudei a minha alimentação, porque na minha cabeça eu tinha que ter munição para combater esse diagnóstico, né? Então eu comecei a comer mais certinho do que eu já comia, já comia isso tudo pelo seu canal. Me ajudou muito, 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 muito. Você falava as coisas, muita coisa que eu não entendia, você falava numa clareza. Eu falei, e mesmo assim, eu te achava meio doida? Eu falei assim, nossa, mas como que eu lhe dá? Você acha que eu estou doida Você tratava assim muito natural, e pra mim já era o fim do mundo somente de falar a palavra. Eu sempre tive esse preconceito comigo. Aqui em casa também, achava uma palavra muito pesada, e era como a gente via mesmo. Tanto é que você lembra, eu falei assim, não, Paty, não vou ter coragem de falar a minha história. Muita gente, assim, não sabe. E eu resolvi contar agora, fui contando aos poucos pra algumas pessoas, porque na época também eu não estava preparada de alguém falar assim, ai, minha mãe teve, minha tia teve e morreu. Ai, minha fulana teve e morreu. Eu sabia que não sei quem teve e morreu, eu não estava preparada pra ouvir isso. Deus me livre pra ouvir esse negócio desse. Então eu me fechei. Eu me fechei. E somente mesmo quem soube foi minha família, minha mãe, que me ajudou muito, meu marido, que me ajudou muito. Duas amigas minhas, uma que já teve também, e a outra que eu contei, também me ajudaram muito nessa fase. E foi a minha equipe que me deu aquele suporte, sabe? Seu time da cura. E aí você começou a me seguir no blog, no YouTube. Sim. Aí, esse seu jeito... Mudou, mudou a sua alimentação. Aí, esse seu jeito... Esse seu jeito me conquistou, né? Porque eu também, né? Outra doida. Eu falei assim, não, eu quero saber a história dela toda. Eu li tudo sobre você, sua história. Achei, nossa, emocionante. Achei sensacional. Achei assim, fazia muito sentido as coisas que você postava pra também ser da área da saúde, referente à alimentação, referente à atividade física. Comecei a entender muita coisa, porque, ó, pra você ver, era da enfermagem. Eu tive um tempo, fiquei mais ou menos no... Da minha transição pra educação física foi um ano. Eu entendo que esse um ano eu limpei meu corpo pra aguentar esse rojão. porque na enfermagem eu não comia certo, não tinha nem... Eu comia de pé. Eu falo... Às vezes eu vejo os outros comendo de pé e falo, pelo amor de Deus, eu quando era da enfermagem eu tinha que comer de pé porque não tinha tempo pra comer. E eu entendo assim, eu falo assim, olha como Deus agiu, ele parece que ele limpou pra eu aguentar e fez eu ir pra... pra me tornar professora, né? Atuar na área porque... Sei lá, porque eu entendo hoje em dia que realmente com as células oxigenadas o câncer é como se fosse uma munição contra o câncer não dá audiência pra ele, não cresce, né? E tudo que você fala e falou faz muito, 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 muito sentido mesmo. Realmente. Aí eu... Aí eu comecei pela alimentação. E por que que eu tô falando... Tô focando isso? Porque quando a minha oncologista pegou e me encaminhou pro cirurgião que o cirurgião fez todo aquele exame em mim e ele nem examinou fez o exame de toque ele pegou e olhou pra mim e falou assim mas como que você deixou chegar nesse... Tipo assim, como que você não viu isso, né? Tô relaxada. É. Tipo assim. Tipo assim, só relaxada, né? Como que você não vê um negócio desse se você não, né? Sendo da área da saúde eu pensei comigo e falei assim não, mas não... Foi muito rápido, né? tentando te contar o que eu quero. Aí eu... É. Aí ele pegou e falou assim, ó, não vai ter como te operar. Você vai ter que fazer aqui, aí quando eu diminuir o tumor tá grande, então quando eu diminuir... Mas ele foi muito legal, o doutor Shazam. Ele é muito bom também. Ele não vai ter como te operar, tá muito grande e aí você já veio com a sua família. Eu falei, doutor, mas eu não queria perder a fertilidade, né? Ele falou assim, ó, dá pra gente fazer uma pexia, né? A gente sobe seus ovários pra que eles fiquem fora do campo da rádio e aí você não afeta seus ovários, dá pra depois fazer captação de ovos. Eu sou oitina, minha aluna. Pra gente fazer a captação de ovos pra fertilizar. Vai ser o único jeito. E eu ainda achando que depois de uma química, de uma rádio, tipo assim, né? Vai dar tudo certo. Aí ele pegou, foi bem frio comigo, falou assim, tá bom, eu vou fazer essa pexia então. Aí a gente pegou, correu, aí fez lá, só foi o tempo da autorização do convênio. Ainda é um exame novo, assim, né? Nem todo mundo conhece. Ele que deu essa opção, aí eu peguei e fui fazer. Aí eu já tava fazendo tudo certo, já tinha mudado a minha alimentação, já tinha mudado as minhas atividades físicas que comecei a fazer, me isolei, fiquei na minha, né? Só pensamento positivo, com isso aumentou mais a minha fé, da minha família, da minha mãe, do meu marido, e vamos que vamos. Aí ele fala pro seu marido, aí eu penso assim, não, doutora, eu vou fazer tudo, aí depois eu, não, se você me falar, eu vou falar. Aí eu peguei e contei pro meu marido, meu marido também ficou bem chateado, mas o que importava pra ele era a minha saúde, ele falou assim, não tem problema, depois a gente dá um jeito, sempre me dando força também, sou muito grata a ele. E aí foi, ele foi e fez essa pexia, subiu meus ovários, pra não pegar o campo de, de radiação. Na cirurgia, quando eu acordei, ele falou assim, Patrícia, tem uma notícia boa pra você. Aí eu falei assim, eu vou te operar. Aí eu peguei e falei assim, mas não tá já prescrito aqui a minha rádio? Ele falou assim, não, mas eu na pexia, eu fiz o exame melhor, e eu vou tentar te operar, talvez depois você só faça a rádio, só como tiro de misericórdia, a gente vai tentar, eu não te dou certeza, porque a gente não sabe como essa, ele vai evoluir, e como tá, mas eu vou te operar. E por que ele decidiu te operar? O que que aconteceu que ele decidiu te operar? O que que ele viu? Porque, o que ele viu que o, pra mim, acho que já foi Deus agindo, as coisas que eu tava fazendo também, fazendo a minha parte. No primeiro exame que eu fiz pra ele, ele falou que tava enorme, que não dava pra operar, que se ele fosse operar, ia ter comprometimento em outras partes, e que não dava, era fora de cogitação. E depois que eu fiz o exame, que ele falou que tava acedada, que ele observou melhor, que tinha margem, não sei o que, ele decidiu, ele falou que ia fazer uma tentativa. E também nem me deu muita esperança. Mas por que ele achou que reduziu? O que que aconteceu? Pathy, eu acredito que sim, acho que ele achou que reduziu. E pra mim também foi Deus. Foi Deus, foi as coisas que eu comecei a fazer de alimentação, porque, uma coisa que você fala que é muito verdade, esse negócio de açúcar, comer açúcar, enlatados, alimentos industrializados, eu não comia nada, nada, eu cortei tudo. Falei assim, se isso vai ser a energia pra célula. E isso foi no prazo de um mês, mais ou menos? Uns 15 dias, é, mais ou menos. Um mês, uns 15, 20 dias. Mudei assim, mudei de verdade. Eu aderi tudo que você falou, porque os médicos não falam isso. não vão pela, quem tá fazendo, ah, você pode me dar a médica? Falava, tipo assim, porque na cabeça deles falam assim, ah, quem vai saber se a pessoa vai viver ou não, né, deixa comer, porque não sabe que fim vai dar, deixa comer. Aí eu pensei, eu falei, sai fora. Aí eu peguei e mudei tudo. Eu acho que eles podem, só porque onde você viu uma pessoa pegar, você tá fazendo um acompanhamento oncológico, falar que você pode comer de tudo, gente, pelo amor de Deus. Não pode. Não pode. A gente que é da área da saúde, não pode, não pode comer, nem normalmente. Tem coisa que a gente não pode comer. Só que é de refrigerante, industrializado, não dá, não dá, não dá. E eu, nossa, eu mudei tudo, mudei de verdade. Aí você fez a cirurgia, e não precisou fazer a químio. Não, aí ele pegou, aí fez a pexia pra subir. Aí tá, eu fiz a pexia pra subir, não sei o que, já tinha, até marcação de tatuagem eu fiz, né? De, sabe, quem faz, tem canção de outro, faz as marcaçõezinhas com caneta, e a tatuagem nunca mais sai. Já tinha até feito, já, a marcação pra fazer a químio, depois da pexia, e ele resolveu me operar. Aí, aí ele pegou, marcou a cirurgia, ele, então, aí você decide, vai operar, aí, mas só que a cirurgia, assim, não sei assim, é maestro, não sei o que, não sei o que lá, aí eu peguei, já fiquei com aquilo, foi o top deprê, né? Porque aí já era, já tava tudo acabado mesmo. E ainda na químio, na rádio, eu ainda tinha uma esperançazinha do meu útero se regenerar, não sei, mas, é, isso é fora de cogitação. Aí eu peguei, e falei assim, ah, vamos fazer o que tem que fazer, assim, e foi assim, vamos resolver, né? Mas aí foi, foi dureza também, essa fase de aceitação, saber que eu ia, é, fazer uma ístero e tal, que eu podia comprometer a minha, a minha fertilidade, e aí a gente acabou fazendo. Eu fiz a, ele agendou a ístero, eu acabei indo procurando clínica pra fazer a captação de óvulos, mas tinha que ser depois da ístero, e aí eu tentei a sorte. Aí fiz a cirurgia, aí no dia da cirurgia também eu dei uma surtada, achando que eu ia morrer, doutor, vou morrer. Ele, não disso, e não hoje. Ele falava bem assim comigo. Mas você já tava no programa comigo ou ainda não? Quando você fez a cirurgia? Não, eu já tava, eu já tava te rodeando, a gente já tava conversando, eu já tinha te chamado no WhatsApp, aí a sua turma ia iniciar numa data que foi depois. Bem assim na sequência de eu fazer. Que eu ia ter que ficar, me afastei de tudo, ia ficar de repouso, aí a sua turma ia iniciar em, acho que, não lembro se foi em janeiro. Foi em janeiro. Como assim? Foi em janeiro, né? Então a gente tinha feito. Eu fiz em novembro, tava me recuperando. Aí eu fiz a cirurgia, aí passei, mas sabe, tudo muito, muito, muito rápido. E aí eu tinha conversado com a minha ecologista, ela ficou super feliz de operar também, de me operar, e na época eu ficava toda confusa, falei assim, meu Deus, mas será que eu opero mesmo? Ela, Tati, a melhor coisa, você me falou que deu pra operar, graças a Deus, porque você ainda tem uma chance de não fazer aqui no rádio, e eu não tinha muito esse entendimento, né? Porque eu nunca passei por isso, ou alguém muito próximo que eu acompanhei passou. E aí eu pensava, vamos lá, já que é pra resolver, e sempre minha família falava, não, antes só a saúde do que qualquer outra coisa, filha, depois dá pra dar um jeito, adota, não sei, fiz isso, sei o que lá. Aí fiz a cirurgia, fiz a esterectomia, aí fiquei de repouso, aí tirou os linfonodos também da perna, e assim, tudo aconteceu na minha melhor fase também, uma coisa que a gente nunca fez, foi na minha melhor fase, um aninho de casada, eu tava, tinha recebido uma promoção pra dar aula de ginástica, tive que parar tudo pra me cuidar, com isso, eu fiz a cirurgia, eu fiz a, peça de propólipo, né, que eles iam ver, a apexia, aí depois eu fiz a estere, e depois, com tudo, depois da estere e tal, foi um sucesso, a cirurgia, depois eu ia pegar o resultado da biópsia pra dar continuidade no protocolo que era as rádios, né, e ia ver se ia precisar de químio, aí eu, aí eu lembro como se fosse hoje, aí não precisou, aí foi uma vitória, sem ninguém o que dizer, só tenho a agradecer mesmo, porque eu acho que é, assim, o que eu passei foi pesado, mas fazer o tratamento completo também não é pra qualquer um, e Deus, assim, fez de tudo pra cuidar de mim, né, não tenho que reclamar, e aí foi minha cura, aí eu fiz a cirurgia, e no dia de pegar a biópsia, fizeram uma reunião, que ficaram indo naquelas, ai, faz ou não faz rádio, faz ou não faz químio, ai, meu Deus do céu, aí resolveram tentar, aí conversaram com a, com a radiologista também, ligaram pra ela, pra ver o que que ela achava, assim, aí só, sabe quando os parâmetros dos resultados finais, é isso aqui? Olha como Deus, é maravilhoso, aí a doutora pegou, falou assim, Patrícia, só vai fazer acampanhamento, porque pelo que deu, você já tá curada, aí você, eu me lembro dessa fase, que você tava se recuperando, da cirurgia, foi, você foi da turma 6, né, Patrícia? Sim, Ah, então, não, essa turma, a gente abriu final de novembro, foi novembro, porque você tava se recuperando, tinha, eu me lembro, que você tinha feito, os linfonotos das pernas, aí você tava sem movimento, nas pernas, não foi isso? Foi, e você ficava falando com a gente, mas Pat, como é que eu vou conseguir dar aula? Eu preciso das minhas pernas, né? Foi, porque o que aconteceu? Eu fiz a, eu passei pela pexia, que foi uma cirurgia pra subir os ovários, fiz a híster, aí não precisou mais rádio nem nada, aí eu procurei a clínica de fertilização, e como que ia fazer a captação dos ovos, se meus ovários tinham subido lá em cima? Aí tinha que fazer outra cirurgia pra descer. Meu Deus! Aí eu acho que o doutor falou assim, como que, que mexe assim? Aí, ó, o total foi a, a de vídeo, a pexia pra subir a híster, e a pexia pra descer, e depois a captação. Aí ele pegou, fez de novo pra descer, ali, ó, não vai dar pra ficar manipulando muito, porque depois ele pegou, perdeu os ovários, não sei o que, mas eu vou fazer, porque você, pra você fazer a captação, não sei o que, não sei o que lá. Aí desceu de novo os ovários, e graças a Deus, Deus me curou, e deu tudo certo nas biópsias, e, mas tudo foi uma tentativa também, porque eles não deram certeza, não. Eu lembro que na época, eles pegaram e falaram assim, ó, a gente vai fazer a, a, a cirurgia, mas só que, aí ficaram naquela discussão, pra saber se ia dar continuidade no protocolo, aí, a doutora conversou com a radiologista, falou assim, não, vamos tentar, vamos tentar ver como que vai progredir. Aí eu mantive a alimentação, pra sempre, né? Eu ia te perguntar, quais foram os maiores benefícios que você acredita que o programa te trouxe? Ai, muitos, desde a, tudo porque faz muito sentido as coisas que você fala, eu acho você muito inteligente, muito além assim do, nossa, acho muito inteligente de verdade, você, além de ser nossa coach, pra mim, você é uma psicóloga, uma amiga, você entende a gente, porque somente quem passou pra entender, né? Não tem como, a gente pode, a gente se, por exemplo, eu me isolei, porque, meu, eu olhava assim, às vezes eu ia comentar, eu não queria que ninguém te sentisse dó, porque a pessoa, é natural, a pessoa vai olhar pra você, e falar assim, tadinha, vai morrer. Eu ficava pensando. E, e você entende, você é muito clara, na parte de alimentação, realmente, faz muito sentido, tudo que você, é, põe lá no seu blog, mesmo quem não faz o atendimento com você, tem muita a ver, é, faz toda a diferença. Você falar de educação física, de praticar exercício, faz toda a diferença. Pra quem, assim, acha que não, a atividade física, é, como um remédio mesmo, tanto a atividade física, quanto a alimentação. E, eu tô estudando bastante nessa parte, eu ia até comentar com você, porque, mesmo quem está em tratamento, em quimioterapia, tem que fazer, pelo menos, uns 30, que é dividido, né? O total de, claro, cada pessoa, é individual. Mas, pelo menos um pouquinho, uma caminhadinha, se você não pode fazer meia hora, faça 10. Divida essa meia hora, que é o indicado, pra fazer durante o dia, divida essa meia hora, em 3, de 10, pra você ir, pegando o costume, ir oxigenando, essas células, a atividade física, além dela oxigenar, as células, ela não vai dar, por exemplo, não vai dar manutenção, pro tumor aumentar. Sim, é porque, o, o, as células cancerígenas, elas são anaeróbicas, ou seja, elas não, sobrevivem, num ambiente, que tenha oxigênio. e quando a gente faz atividade aeróbica, a gente tá oxigenando, todas as células do nosso corpo. E o oxigênio, pro câncer, é a mesma coisa, do sol pro vampiro. Isso. se a gente for explicar bem, de uma forma bem simples, pra todo mundo entender, quando eu fui diagnosticado, o médico, eu fui diagnosticado aqui na Alemanha, o médico falou, pra mim, que, ele colocou, ele prescreveu, junto com quimioterapia, a atividade física, como remédio. Então, assim, Estados Unidos, Europa, eles já vêm, eles valorizam muito, essa questão da atividade. Às vezes, até mais que alimentação, né? Porque aí, é desenvolvido, né, Paty? Porque, ó aqui, ó no Brasil, cadê que eles fazem alguma prevenção? Esse ano, foi, não, ano passado, foi ano passado, eu vi pouquíssimas coisas, falar de câncer, pouca campanha, câncer de mama, pouquíssimo, eles não falam quase nada, eles não investem, eles não querem liberar exame, pra gente fazer uma ressonância, é uma tortura, mesmo sendo convênio, eu lembro através de mim, eu vejo as meninas, gente, onde já serviu você ter que entrar na justiça pra fazer um tratamento de câncer? Eu acho o fim do mundo, meu Deus do céu, que mundo é esse? E aí, é desenvolvido, é país, né? Primeiro mundo. E aí, é mais fácil prevenir do que pagar um tratamento, que é caríssimo um tratamento. Com certeza, com certeza. Mas aqui, infelizmente, não. A mudança de hábito, né? Por isso que eu te perguntei, não é dessa, linda? No que que você ganhou, quais os aprendizados, você já era consciente da importância da atividade física, né? Pra tua saúde. Você mudou tua alimentação, eu acredito que deve ter mudado também alguma coisa no seu emocional, né? Muito. Essa parte de trabalhar perdão, se perdoar, você fala muito de resiliência, não dá muito foco pra coisas que sugam sua energia. Nossa, foi muito... E fora que, com você, o que eu mais peguei também foi as ferramentas, né? Pra gente não repetir, porque a gente acaba sem sentir sendo mecânico em algumas coisas, mas depois do diagnóstico, a gente tenta ser uma pessoa melhor. Se a gente voltar no mesmo mecanismo de antes, pode ser que aconteça novamente. Então, você tem que fazer diferente, né? Já aconteceu uma vez, tem que mudar alguma coisa, não é possível que você não vai ter como lição. Perfeito. Cada um sabe onde me aperta. Ah, que orgulho quando eu escuto isso. A gente tem que mudar e mudar pra sempre, é isso. Eu realmente acredito, é isso que eu ensino pra vocês no programa, e conforme você falou, eu dou as ferramentas práticas. A gente tem que colocar em prática. Se a pessoa souber usar... Por exemplo, eu, quando o médico falou assim, eu não vou te operar, não tem como te operar, olha o tamanho desse tumor, né? Ele falou pra mim na minha cara. Eu, eu assim, né? Falei, gente, eu já tinha começado a fazer essas coisas, e eu já tava, já tava até, como que fala, conformada, né? Das químicas da rádio, e ele falou, ah, pode ficar tranquila, que não vai, que essa química é fraquinha, mas é mais pra gente fazer, né? Não vai acontecer nada, não vai, não cai cabelo, nem nada. Quem disse, a Cleide, eu tava assistindo a live dela, você viu ela falando que fez o tratamento da touca, e caiu, mesmo assim caiu dos lados, caiu. Minha mãe brigava comigo, quando eu, minha mãe, você vai ficar ligando pra vaidade, não sei o quê? Minha mãe é bem assim, de resolver. E eu, a gente pensa, quem vai falar que não pensa? Lógico que a gente pensa, ainda mais quem é vaidosa. Mas assim, foi, nossa, foi muito desafiador. Ainda tá sendo, né? Porque a gente passa por tudo isso, aí vem aquela, aqueles altos e baixos que a gente tem, né? De se perguntar o porquê, mas depois a gente, confiando na palavra de Deus, a gente vê que tudo tem um porquê, e Deus não permitiria nada que fosse pra prejudicar a gente, sim, pra evoluir. E tem que se apegar nisso, viver pela fé, e ser uma pessoa melhor, perdoar, trabalhar perdão mesmo. E como é que tá sua vida hoje, a gente bate? Ai, ó, é, lá atrás, você lembra? antes disso até, você poderia dizer que você conseguiu superar o câncer com leveza? Hoje em dia sim, porque eu tô conseguindo falar, antigamente tocava e já começava a chorar. Porque eu não ia nem demorar umas 5 horas de live. Não, pra mim é uma pessoa de cura, que você está emocionalmente curada, né? E que você tá honrando a sua história, tá compartilhando, tá sendo generosa. Compartilhando. Quem sabe ajudar outras pessoas. Porque você pode alcançar outras pessoas e ajudar outras mulheres que hoje estão num lugar que você já esteve, né? Então pra mim isso é uma... Desesperada. ...generosidade. Porque a gente vê muito câncer de mama, câncer de útero, poucas pessoas. Eu lembro que é a Lídia, né? Que teve da sua turma. Ela é bem, passou por... É... Uma história bem bonita também. Eu lembro que ela foi a primeira que eu procurei. Porque na hora eu procurava. Falei assim, meu Deus do céu, e agora? E eu vi a história dela também, gostei bastante. E é fatos reais mesmo, né? Fora o exemplo que você dá, que você passou, você teve metástase e depois fez tratamento de novo com aquela mesma alegria. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, da onde ela tira essa força, né? Aí eu ficava pensando, ah, eu quero ser assim também. Eu vou ser real. Aí a gente nem imagina. É, a gente nem imagina. Mas... Eu sou muito grata a Deus. Essa coisa de trabalhar gratidão, tem muita coisa que eu levo, vou levar pra vida inteira. Pra vida inteira. Porque, olha, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. E na época lá atrás que a gente começou a fazer o... Comecei a fazer as aulas, né? Com você. Eu... Eu tinha perdido a perna. Eu, como professora de ginástica, eu tava arrastando de uma perna e o médico também não soube explicar, porque ele falou que é da lesão, né? O nervo lesiona. E... Deveia sido pelo... Porque em mulher, dá nas mamas. Faz esvaziamento axilar, né? Eu acredito... Isso, né? Esvaziamento lá. Pelo braço. Na região inguinal. E eu não tinha força pra fazer o movimento de abdução e adução da perna. E eu puxava a perna. Aí eu fiquei... Onde que eu vou dar? Eu fiquei pensando comigo. Acho que nunca mais, né? Mas não. Aí eu peguei, fui atrás. Eu lembro... Aí você falou assim, Ó, Paty, faz... Veja pra você marcar a fisioterapia. Eu não conseguia nem ir na fisioterapia. De tanta dor que eu sentia no meu quadril. Mas eu ia. Aí eu cheguei lá na fisioterapia, fazia uns exercícios que, assim, ó, o meu ponto de vista. Falei assim, meu... Eles nem corrigiam se a gente tava fazendo certo. Falei, você quer saber? Eu vou treinar com uma amiga minha, que eu também sou muito grata, a Múbia. Ela e o marido dela, Augusto. Eles são dois fisiculturistas desse tamanho, Paty. Eles têm uma delicadeza, pra trabalhar com terceira idade, com reabilitação. Que, nossa, ela me ajudou muito, assim, na parte de reabilitação mesmo. Porque, na época... Foi esse trabalho de um fisioterapeuta, né? Sim. E é fundamental, pra quem faz algum tipo de esvaziamento, seja axilar, seja inguinal, seja lá o que for, tem que fazer a reabilitação depois. Tem. Tem que fazer fisioterapia pra não ficar, né? Pilates. Eu gostei tanto do Pilates que eu fiz até o curso. Maravilha. Pilates. E a Paty fala isso a todo momento no curso dela. Sempre falou. Sempre falou de alimentação. Dormir é muito mal. Dormir é picado. Do sono. os pilares, né? Eu lembro que você falava muito dos pilares da... Da saúde. E aí, Paty? Padreca, são maravilhosas. Deus abençoe. E um dos pilares... Deixa eu ver o que o povo tá falando pra gente finalizar. E antes, eu quero que você fale suas redes sociais. a galera te seguir no YouTube que você também... Ah, é verdade. Meu canal... E eu queria que você falasse um pouquinho pra pessoas que estão assistindo a live agora. Vai ter muita gente que vai assistir essa reprise depois e que foi, de repente, foi diagnosticada recentemente com câncer no ovário ou no colo do útero e tá desesperada. O que você falaria pra ela? Ai, é... Nossa. Eu já passei por isso. Eu sei como é. Primeiramente, tem que estudar, sabe? Ter sangue frio mesmo de ir atrás. De procurar saber os tratamentos... Os tipos de tratamentos que tem. Vai atrás mesmo. Procure saber qual tipo de câncer que é. Vai atrás pra saber os tipos de tratamento porque, às vezes, o médico fala alguma coisa pra você e você pode ter algum argumento de tentar outra coisa. Ainda mais se você tiver... Por exemplo, no meu caso, eu sempre quis ser mãe. Aí, eles fizeram a cirurgia, mas me deram opções. Falam assim, ó, você pode fazer a captação de óvulos, mas por isso você tem que passar por isso e isso. Então, procure também outros argumentos, outras formas de tratamento porque nem sempre, às vezes, você encontra outro tipo que até amenize a dor que você vai estar passando, né? É foca. E eu sempre falo, né? Informação de qualidade é poder. É o que você falou, é você poder conversar com seu médico de igual pra igual, é você se tornar uma paciente proativa, uma paciente responsável, porque a saúde é sua, a gente não tem que ficar terceirizando, deixar tudo nas mãos dos médicos. Claro, respeito, os médicos são maravilhosos, eles estudam pra caramba, mas são profissionais que, às vezes, podem errar e erram. É, podem errar ou às vezes não tem todas as informações. Eu converso com o meu oncologista de igual pra igual, sabe? Claro que eu acolho sempre as informações e a opinião dele, mas se tem alguma coisa que eu não entendo, eu pergunto, se tem alguma coisa que eu não concordo, eu falo porque é o meu corpo, a gente se conhece, né? Conforme você mesmo falou no início dessa live, eu sentia que tinha alguma coisa errada. A gente sabe, o corpo fala, né? E assim também, Paty, existem médicos e médicos, por exemplo, agora eu faço tratamento com outro oncologista porque o meu convênio não cobre mais o hospital que eu fazia. Então, o acompanhamento que eu tô fazendo agora a cada seis meses eu troquei pra fazer aqui na minha cidade, onde eu moro, que é Osasco. E a médica falou, viu, às vezes eu falei assim, meu Deus, mas como você não fez uma quimioterapia e nem radioterapia como protocolo porque aqui passou de dois centímetros do tamanho do tumor, tem que fazer. Tipo assim, ela quer dizer, então, se eu caísse na mão dela, ela ia fazer cirurgia, químio e rádio e ó, hoje em dia eu fiz só a cirurgia. Então, existem médicos e médicos. Então, a gente tem que argumentar, tem que debater, tem que ser chata mesmo e é a nossa saúde, né? Isso não é ser chata não, Paty, é ser proativa, é você ser autorresponsável pela sua saúde. A gente acha que tem que ficar caladinho, o médico faz, aceitar. A gente acha que diz amém pra tudo, não, lógico que não, né? Foi igual outro médico que eu ia tratar uma, gente, eu ia tratar uma lesão, uma lesãozinha de segundo grau, esqueci lá o que tinha dado, uma lesão. E ele não teve... Quando o diagnóstico, quando é que você ia descobrir esse câncer? E ele não teve nem a boa vontade de ouvir minha história, porque quando chegava eu já contava tudo, ele não teve nem a boa vontade de tentar ter a certeza, sabe? Ter a certeza pra ver se era isso mesmo. Nem isso, porque também age no mecânico, só de lembrar. Aí às vezes... Aí às vezes eu pegava, eu falava assim, nossa, eu acho que eu negligenciei, né? Eu podia ter visto isso antes. Eu penso comigo. O gorro caiu aqui, meus... Calma. Às vezes eu penso comigo, você acha que eu não me culpei na época? Você podia ter visto antes, talvez o prejuízo não ia ser menor, mas não, o que eu tinha que fazer já tinha feito e exame, né? Quem vai debater com o exame se o exame tá dando lá? Até a gente fala assim, ah, tá procurando doença, tá caçando assunto, né? Mas tem coisas que tem que ir atrás, tem que ir atrás. E o que mais que eu ia... Ah, também pra deixar de mensagem, gente, não assista esses filmes, porque eu tirei essa quarentena pra assistir filmes lindos que falam de câncer, tudo, a pessoa morre no final, não assiste, não perca tempo. Sigam a Pathy e ouçam nossas histórias que são reais e são de superação mesmo. E estão com o final feliz, né? E a fé em Deus. E hoje em dia eu falo, se o corpo passar por tudo pra ter esse... esse relacionamento com Deus, quando a gente vê que tem uma força superior que realmente cuida de nós e que a gente pode confiar os nossos medos, porque eu tinha medo, lógico que tinha. Às vezes eu vou fazer meus exames, é claro que tem. Claro que eu tenho. Já imaginou, tipo assim, passa na nossa cabeça, ai meu Deus do céu, vou pegar... Já pegar Deus e... Segura na mão de Deus e vai. É, isso aí. Isso aí. Maravilha. É isso. Pathy, querida, fala as suas redes, onde é que as pessoas podem te seguir. Gente, quem quer saber de atividade física, quem é paciente oncológica, estando em tratamento ou não, a gente já falou aqui na live da importância da atividade física para a saúde, para paciente oncológico ter menos efeito colateral, ter mais qualidade de vida, não ter fadiga oncológica, para... A Pathy falou também da importância da prevenção, né? O quanto a atividade física é importante para a nossa saúde e tem que ser para sempre. Gente, é comprovado que atividade física, alimentação, atividade física, assim, é comprovado, tem muitos artigos por aí inclusive, eu estou até estudando sobre isso. Atividade física, pacientes em tratamento, atividade física para prevenir é indicado sempre, sempre. Não é porque eu sou professora, não, que eu sou aqui, esse é meu mundo, eu amo, não tem nem o que falar. Mas é para a saúde, você quer viver mais, você pratica a atividade física. Até mesmo você disse, ou você escolhe tomar remédio ou fazer atividade física, porque a atividade física vai melhorar você no geral, no estresse, na saúde, na qualidade de vida, vai combater essas células ruins, vai oxigenar essas células, não dando espaço. Nossa, é muito, muito bom e, como que eu posso dizer, vai ser agir no organismo como um escudo mesmo para essas células anormais, né? E assim... todas as células, as boas também adoram. As boas também. As boas também. E endorfina. Gente, o dia que eu não faço atividade física, eu fico de mau humor, né? Eu também. Muda tudo, principalmente quem faz hormonioterapia, quem toma tamoxifena, nastrozol, todos esses remédios. Você fazer atividade física melhora as dores articulares, né? E melhora tudo. Melhora a endorfina que está sendo liberado, a hormônio do prazer sendo liberado na veia. E é de ter triagem, né? Porque se você faz numa academia, tem que pagar. Mas você pode fazer caminhada, corrida, andar de bicicleta, caminhada de graça. Enfim. Muita coisa. E assim, e não está falando de um exercício exaustivo que você vai morrer, não, porque senão você faz exercício assim e você nunca mais nem quer voltar. É uma coisa que te dê prazer, que você tenha a consciência que vai ter continuidade de fazer aquela atividade, alguma coisa que você goste, aproveite pra fazer, que te dê prazer, porque vai te trazer inúmeros benefícios. E isso eu falo. Eu falo por mim mesma. Que se eu não tivesse aquele preparo, eu não ia conseguir passar por cinco cirurgias. No período de menos de um ano, né, Paty? Menos de 15 dias, Paty. Não, aí sim, o cu. Aí sim. Sim. Foi mesmo. Foi muita coisa, muita coisa mesmo. E graças a Deus eu aguentei e sou muito grata a Deus, a mim, e você também, Paty, a minha família, que me deu todo o apoio e a atividade física, que é essa profissão também que eu amo. assim, quem quiser me seguir, quiser fazer alguma pergunta, pode me chamar no PV, meu Instagram tá aqui, né, arroba patiasts, e meu canal no YouTube, fiz um canal no YouTube na quarentena, me ajudem aí, gente, a chegar aos mil. Personal Patrícia Marinho. Pra quem, ó, pra quem tá querendo fazer atividade física, quem é paciente oncológico, aproveita pra se animar com a Paty. É verdade, eu sempre faço lives, tem dicas de exercícios, tem de dança. Maravilha. E printem, quem estiver assistindo, que for meu aluno, e estiver aí ainda, printem uma fotinha e me marca depois, tá? Ah! E a Paty, Paty Figueiredo. Eu também, ó, eu também, printa, gente, printa aí, raia, gente, por favor. A nossa alemã brasileira. Ó, querida, prazer imenso, obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigada pela confiança no meu trabalho, por ter, porque eu sei que é um, é uma coisa diferente, né, é um programa online. Ai, gente, será que funciona? Será que não funciona? Muita gente fica na dúvida. Ai, será que vale a pena eu participar disso? Então, eu sou muito grata por você ter confiado a sua vida nesse momento tão difícil, né, no meu trabalho. E me sinto extremamente feliz, grata, honrada, de ver que o meu trabalho fez diferença na tua vida, muita, né? Muita. E de ver que hoje você vai fazer diferença na vida de outras mulheres. Com certeza. Com certeza, Pathy. Já faz, Pathy. Vendendo. Ah, é, tomara. Porque você é um exemplo de saúde, de mulher ativa, atividade física. Então, eu acho que é muito importante isso, as pessoas verem isso. Ai, olha, a Pathy teve um câncer. Ah, mas ela é professora. Sim, mas ela teve 12 anos aí, trabalhando exaustivamente, comendo mal, estressada, dormindo mal. Porque, se a gente for ver, né, o câncer, ele é um somatório de... Na verdade, eu acho que o câncer é assim, é um recado de que o seu estilo de vida tá te adoecendo. Ponto. Você já tava mudando, foi que você falou, que bom que eu mudei um ano antes. Então, eu preparei, de certa forma, meu corpo pro pancadão que ele ia receber. Foi. Né? Mas, a gente vê isso e é impressionante o número de pessoas que eu tenho que... De alunas e tudo da área da saúde. Porque a gente... Vocês cuidam tanto do outro e esquecem de se cuidar, né? É que foi igual uma postagem que eu achei muito interessante, né? Gente, olha aqui. Aqui tá escuro. Peraí. Olha de texto. Obrigada. É igual uma postagem que eu vi de uma moça que ela... Ela também é paciente oncológico. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, você teve câncer porque você é uma pessoa má. Não é questão de ser uma pessoa má. Você teve porque você foi uma pessoa muito boa. Carregou nas costas por muitos anos muitas coisas, muitos sentimentos. Até mesmo outras pessoas se carregou nas costas, serviu de encosto. E de encosto não, né? Outras pessoas vinham, abusavam assim da sua bondade. Você não teve porque você foi uma pessoa ruim. Porque você foi uma pessoa muito boa. Essa síndrome da Mulher Maravilha, que geralmente a maioria que você mesma fala também. Que tem que resolver tudo. É, a gente se doa, se doa, se doa. Se doa, se doa, se doa, se doa. Aí da hora, nada. Quer resolver tudo e na verdade a gente não tem controle, né? Aí que a gente vê que a gente não tem controle de nada e tudo tá nas mãos de Deus mesmo. E é isso que a gente tem que se apegar. Ah, Pátia, eu quero agradecer também que no período, né? Minha mãe, minha mãe ofereceu a barriga dela pra mim. Também ganhei um útero, mas aí foi o próximo capítulo, né? Pra transplante. E aí, conforme o passar do tempo que eu vou me abrindo com as pessoas, aí sempre tem uma barriguinha ali pra alguém oferecendo. Eu falei, olha só! Olha que eu acredito, hein? Maravilha! Aí a gente fica morrendo de medo, né? De não dar certo, de... Tipo assim, ah, e agora? O que eu vou fazer? Mas Deus sempre dá um caminho. Com certeza! E é isso, exaltar o nome de Deus, gente. Isso é muito grata. Muito grata a Deus por tudo, por estar aqui contando a minha história. Nossa, é... Dormir agradecendo, acordar agradecendo, passar o dia agradecendo, de joelho. E a gente tem que ser também. De outra forma, né, Pátia? Sim. Não, tem que agradecer. Tem que agradecer. A vida se comenta agora? Muito! Nossa, a gente até o... Ai, meu Deus! Tá caindo direito! Ai, meu Deus! Você caiu? Ah! É porque eu botei pra carregar, olha. Que susto, Pátia! Nossa, tudo fica lindo depois. Porque... Não, a gente vê a vida contra os olhos. Isso é verdade. Não tem como, não. É, mas... Sabia que tem muitas pessoas que tudo fica horrível depois, né? Sim. Então, eu acho que tudo vai da forma como você consegue enxergar o seu diagnóstico e... Por isso que é tão fundamental você que... Que não seja o meu programa, mas você ter um acompanhamento e você ter um apoio que seja um apoio, né, emocional, um apoio mental, pra que você consiga lidar com toda essa situação de forma que você não saia dessa história amargurada, medrosa, ansiosa, né? Achando que é uma pessoa má porque recebeu esse castigo nunca, nunca. Eu vejo muita gente falando isso. Tanto é que... Pra outra coisa também que eu... Passando com essa nova doutora, o tipo de diagnóstico que eu tive, ele não é nem comum em dar em útero. Olha! Ele é comum de dar em outros órgãos. Eu descobri isso faz pouco tempo. Aí eu fico pensando, então quer dizer o quê? Alguma coisa eu tinha que aprender com isso, né? Sim, claro! Porque ele não é comum... Ele não é comum de dar em útero, Tati. Você acredita? Olha, que loucura! Eu fiquei passada. Que loucura! Ele é comum de dar no intestino em outros órgãos, mas não em de útero. Falei, gente... Tanto é que eu fiz exames, 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 eu não vi, só apareceu quando ele quis aparecer mesmo. E... Na vontade de Deus, né? Não tem como. Maravilha! Querida, muito bom te ver, conversar com você, conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu já conhecia, mas a gente já ficou sabendo de mais coisas. Não sabia nem que você já foi enfermeira. Olha só! Foi! E, enfim... Bom demais! E obrigada! Tá? Obrigada por tudo! Eu que agradeço por ter aparecido nessa aula, nesse momento tão difícil. Graças a Deus foi você. Graças a Deus mesmo. E seu trabalho é maravilhoso, Pathy. Nossa, Deus sabe de tudo mesmo. Como você entende a gente. Gratidão por você existir, pela sua vida, pela sua saúde, viu? Gratidão por tudo mesmo. Te amo, querida. E lindo, né? Lindo essa atitude também de você dar aquela empurradinha pra gente falar. Não, mas é bom! E é bom! E isso ajuda a curar também, Pathy. Ajuda a curar, é verdade. Tem que pôr pra fora. Não, e eu vejo... Porque eu me lembro que uma vez a gente conversando, você chorava o tempo inteiro. Então, isso é sinal de que você está curada. Emocionalmente, você está curada. Você consegue... Pra mim... A história de vida agora é sem peso. Né? Nunca que eu ia falar assim, imagina eu fazer uma live. Nunca que eu pensava nisso. Não, eu achava... E outra, e hoje em dia, né? Você vê essa pandemia aí que está todo mundo passando, gente. Acaba sendo até pior que um câncer. Como pode você pegar no outro dia não saber nem se vai poder despedir da sua família? E tem muita gente que ainda tem preconceito, como eu já tive também. Então, é... Tem que ser resiliente mesmo. Tirar uma lição e ir embora pra frente. Porque a gente não sabe de amanhã, né? Verdade, querida. Beijoca! Então, a gente vai se falando lá. Beijo, Pathy. Vamos sim. Obrigada. Obrigada mesmo pelo convite, tá? Tchau, meninas. Tchau. Tchau, meninas. Obrigada. Qualquer dúvida, me chama, tá? Fiquem com Deus. Tchau.